Ah, meu Deus do céu, eu pensei que pudesse esquecer velhos costumes. Tem cara que salvar a escola pra comer merenda, isso é velho. Ah, meu Deus. Ô, Bíblia, eu pensei... Tá fazendo aí? Sim, 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 sim. Tá fazendo? Letra. Ué, foi protestado? Que protestado. Letra de música. O quê? Manila, de querer ser o gênio do baião. Tu já foi compositor alguma vez, rapaz? O que ele tá pensando? Sabe por que você esfrega recorreco no jardim da Sumba? Eu não posso fazer letra. Rapaz, é músico, rapaz. Isso é músico, conhece música. Mas você não sabe cantar ali no banheiro e ainda vai escrever música. Olha, olha. O que você foi? O que você pensa que você já foi no Norte? Eu sou poeta, sou poeta. Poeta. Entendeu? Eu faço minhas poesias. Percebeu? E você não, você esfrega recorreco. Vai dar uma de compositor agora aí? Sou campositeiro. Campositeiro? Não sabe nem falar, o idiota dele. O único compositor que eu conheço do Norte é aquele cara do... De olho não for em um de dela. É o que tá de olho não for em um... O único que fez sucesso isso aí. O que é o Roberto Calo? Roberto Calo. Quem não conhece? Mas então, o que que tem? Eu sei que ele começou, que ele pega as letras das músicas e manda pra eu corrigir se tá vendo direito, português tá certo, se tá bom a rima. Ele manda pra você corrigir, pra ver se tá no lugar. Ele bota português no lugar, japonês no outro, japonês no outro, japonês do outro lado. Só faleceu. Você tomou aquela garrafa de meco. Você tá ligado, meu povo. Já falo pra você pra não beber do meu meco. Uma vez ele se enganou, uma vez ele se enganou, fez rima de tatu com peba. Não tem nada a ver. Sabe aquela frase? Quero que você me aqueça nesse inverno. É minha. Olha o que ele tinha escrito. Eu quero que você me agasai na chama do capeta. Eu não viu que o cara é paiaço? Mas não, pai, tu nasceu paiaço. Cavargada. Cavargada. Eu troquei. Cavargada? Como é? Cavargada. Cavargada. Ele chegou aqui com o galope. O galope não dá, não rimava. Cavargada foi. Cavargada é mais rápido. Vai ver. Ele chegou. Cavargada, né? Sabe o que eu tô pensando? Sim. Que aquela fruca que o Roberto usa aqui no peito quando vai nos programas, é feita de jabá. É artesanato lá de Sobral. É. Sabote? É. Ajuda o Roberto. Ele colhe lá em casa. Ele colhe aquelas flores em casa. As flores do jardim de nossa casa. Ele é meu vizinho. Pra te dizer o negócio. Eu sei. Ô, meus jovens, é uma prodita. Meu jovens, é uma prodita. Essa última música dele aí, Café da Manhã, eu mudei. Tava aqui de jejum, back fresh, back fresh. Não pegava até. Vou tomar uma lambada em tua intenção. Já terminou, seu dia? Peraí, calma, calma. Como já terminou? Pensa que eu sou máquina. Você leva dois meses pra fazer uma besteira dessa que é que cinco minutos e eu apronto. Não é não, senhor. Eu já tô abrindo uma secreção pra você. Eu ia botar a Vardique no seu lugar. Botei você no lugar de Vardique. Por exemplo, isso aqui não pode ser não. Não dá. Essa outra música, olha. Eu pensei que pudesse esquecer velhos costumes. Pode ser não, Roberto. Você tem que botar. Eu quero me alembrar das coisas do vovô. Aí fica muito melhor. Estela lá fora. Tá, tá, tá. Depois nós... Depois nós... Estou pegando aqui. Tá ok. Eu quero esquecer velhos. Cacildes? Eu quero. Olha, agora se quiser pode me chamar de Erarmo também. Olha, meu autógrafo. Me dá um autógrafo. Escreve aqui a minha camisa. Escreve. Lindo, lindo. Um autógrafo lindo. Um autógrafo lindo. Um autógrafo lindo. Escreve. Um autógrafo lindo. Um autógrafo lindo.